Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de potência. Potência é a quantidade de energia que é colocada no processo para obter um determinado resultado dentro de um tempo. Isto é, quanta energia eu vou colocar por uma unidade em tempo para obter um resultado? Isso dá a potência. Mas existe também a palavra potencialidade que vem de potência. Potencialidade é aquela energia que está guardada no recôndido da minha alma. Lá no meu centro, você tem a capacidade de provocar um determinado efeito. Esse efeito pode vir a ser provocado ou não, dependendo da minha capacidade, dependendo da minha disponibilidade, da minha intenção, da minha vontade. Mas eu tenho dentro de mim a capacidade, a potencialidade de realizá-lo. Eu posso ter dentro de mim, neste momento, a potencialidade de criar um exercício para ensinar as pessoas a voarem. Porém, pode ser que eu acredite que isso seja impossível. Então, eu tenho aquela potencialidade, mas não realizo o feito. Não, se você está pensando que eu tenho a capacidade de ensinar as pessoas a voarem com o corpo físico, só se for de avião ou helicóptero. Helicóptero, não tenho essa capacidade. Mas, se você gosta de viagem astral, aí posso ajudar você. Mas, essa potencialidade é uma coisa que está dentro de mim. Que guarda em si a energia necessária para que eu consiga atingir determinados objetivos. E foi pensando neste fator. Porque nós temos várias formas e várias potencialidades dentro de nós, que muitas vezes nós não exploramos. Nós podemos também nos ligar a determinadas fontes que também têm possibilidade, potencialidade para vir a se manifestar em nossas vidas. E, pensando nisso, nós criamos um ritual que nos coloca em sintonia com fontes determinadas, de acordo com a nossa vontade. Se eu estou interessado em prosperidade e riqueza, devo ir buscar as fontes onde estão as energias necessárias para serem desencadeadas em prosperidade e riqueza. E essas fontes, elas existem. Existem há milênios. Contas de uma história, lá nos livros sagrados da Bíblia, que Jacó havia brigado com seu irmão, Exaú, e vai para as terras do tio Labão. E, no caminho, cai a tarde e ele tem um sono e dorme em um determinado lugar. E acomoda a sua cabeça numa pedra e adormece e tem um sonho. Um sonho em que existe uma escada muito alta que chega lá no coração de Deus. Sai de seu peito e vai ao coração de Deus. Desse coração, descem setenta e dois gênios. Setenta e dois anjos, como outros dizem. São setenta e duas virtudes divinas. Entre elas, descem as potências da riqueza e da prosperidade. Fazer sintonia com estas entidades dão ao homem, dão a Jacó, a capacidade de trazer para a sua vida o potencial que estas entidades têm. Não é ele. E isso nós criamos aqui no Médico. Um curso chamado Ritual de Sintonia com as Cinco Potências da Prosperidade e da Liqueza. Ritual é uma coisa que se repete, que nos prepara para algo mágico. Ele, em si, é apenas uma prática. Porém, ele leva a nossa mente a um estado alterado de consciência, que permite esta sintonia mágica, que faz com que tudo aquilo que está no coração dessas entidades possam nos ajudar a atingir os nossos objetivos. de uma forma fácil, rápida e prática, como é de praxe aqui no Médico. Gravado em MP3, em áudio e assessorado por uma postila em PDF. Convido você a vir fazer este curso comigo. Vamos aproveitar toda esta potência para trazer a sua vida, prosperidade e a riqueza com que você tanto sonha. Médico.